Oi, oi pessoal! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui com a Sofia, a pessoa mais fofa deste YouTube. Oh, olha quem fala. Nós tivemos aqui um bocadinho a conhecermos antes do vídeo. Umas orinhas. Eu estou a adorar, estou a adorar você. Ela começou o canal há pouco tempo e já está aqui a bombar, malta. Nós sentimos as duas juntar-nos e falar-vos de como é que vocês podem começar um canal de sucesso. Não que nós estejamos as maiores YouTubers, não é? Sim, mas já temos aqui alguma experiência, temos aqui alguns conselhos para vocês. E eu vou tentar explicar o máximo de experiência porque eu tenho mais tempo aqui e a Sofia tem mais conhecimentos, por isso acho que podemos acrescentar alguma coisa e esquecer as vossas dúvidas todas, por isso, para lá. Nós decidimos resumir algumas perguntas que nos fizeram por alguns tópicos e se calhar começamos então com ter coragem para criar um canal. Eu acho que é coisa que a mim mais me perguntam. Tenho tanto medo de ver comentários negativos e que gozem comigo e que os meus pais não deixem. O maior problema normalmente é sempre o que é que as outras pessoas vão achar. Ao meu Deus, as pessoas vão usar comigo lá na escola, o que é que os meus amigos vão achar sobre mim. Ao meu Deus, ao meu Deus. Tipo, nós temos sempre a pensar aquilo que as outras pessoas vão achar. Eu acho que é assim, em tudo na vida as pessoas vão ter sempre alguma coisa para dizer. Exato. E eu não entendo porque é que o YouTube há de ser o big deal. A verdade é que o YouTube é só mais uma coisa. As pessoas vão sempre comentar com quem vocês andam, o que é que vocês vestem, o que é que vocês gostam. Se vocês gostam da ideia de fazer vídeos no YouTube, então é só mais uma coisa. Não deem tanta importância ao assunto, não é? Exato. Tipo, nós seres humanos já faz parte de nós. Tipo, estamos sempre a comentar tudo sobre toda a gente. Pá, nós já somos assim. Por isso, não me liguem ao que as outras pessoas vão pensar a sério. Vejam vocês mesmos. Eu já estou com uma Beatriz Gosta. Quem acredita, vai. Muita gente me pergunta, como é que eu fiz para entrar na Icons? E como é que é estar numa agência? Vais começar? Ai, não sei. Acho que vai começar estudo. Ainda sou caloira. Digamos assim, nesta indústria. Eu comecei com agências há muito menos tempo do que a maioria das youtubers que já estão cá há mais tempo. Eu comecei numa agência sem contrato. Eles, quando se lembravam, mandavam qualquer coisa, mas era bastante raro. E ia fazendo a maior parte das coisas sozinha. Então, não tinha aquela coisa de exclusividade nem nada. E não fazia muitos trabalhos. Depois, quando eu comecei a escola dos youtubers, o que aconteceu é que como eu tinha muita gente comigo que estava na Icons, que é a agência que eu estou hoje em dia, e que a Sofia também está. Sim, entrei há pouco tempo. O que fez com que a administração da Icons parasse em mim. E na altura eles mandaram mensagem a perguntar se eu gostava de entrar e não sei o que. E o que acontece é, vai haver um contrato. Quando a agência é séria, vai haver um contrato. E é das coisas que vocês devem ter mais atenção. Por exemplo, se vocês são menores, terem o vosso pai ou a vossa mãe a falar com o que seria o vosso agente. E se vocês são maiores de idade, é contratarem um advogado para ler o vosso contrato e para ver se realmente é algo benéfico para vocês. No meu caso, eu achei que fosse. É sempre acordada uma percentagem, dependendo dos números. E é algo que é acordado entre vocês e o agente. E a partir daí, vocês ficam ou com exclusividade ou sem exclusividade com a agência. Tu ensinaste-me algumas coisinhas. Acorda. A melhor coisa de estar numa agência é que hoje em dia, a maior parte das marcas vai para as agências, não vai para os individuais. Então, vocês acabam por conseguir ter muito mais trabalho. Vocês têm um maior suporte também, porque têm lá outros youtubers e dá para fazer amizades, dá para fazer, nesse caso, parcerias. Exato. Se a Sofia não tivesse ido para a agência, era mais difícil. Se calhar, nós estamos neste momento aqui a gravar. Como eu entrei há pouco tempo, eu não consigo dizer muita coisa sobre isso. Mas há que dizer-se tudo sobre este tema, sinceramente. Também nos perguntaram muito que músicas usar nos vídeos. Essa é a parte mais checa. Eu não gosto de nada. Deio arranjar músicas. Eu, no início, vi a mesma rasquinha para encontrar músicas sem direitos de ator. Um dia, aconselharam-me a ver um aesthetic music with no copyright, mesmo para o YouTube. E apareceram imensas mesmo fiches. É sério? Eu recomendo mesmo. Aparecem imensas músicas que eu ponho no meu canal, em específico. Eu adoro as músicas dos três vídeos. É uma vibe mesmo fiche. Depois vocês veem que na maior parte dos vídeos, o que acontece é que a maior parte de nós na mídia, a maioria das pessoas usa as mesmas músicas do Epidemic Sound. Acaba por ser um meio mais seguro, porque vocês têm a certeza absoluta que dali não sai copyrights, porque vocês pagam pelos direitos das músicas. Mas acaba por ser algo que toda a gente usa, o que é um bocado chato. Qualquer das maneiras já tem músicas. Um site online, que eu vou deixar aqui o nome, porque eu não me estou lembrando. E é um site muito fiche, porque tem tantos títulos, como templates, como tem também... Eu não sabia. Tem mesmo muita coisa. Tem até a predição de cor. Vocês têm imensos tutoriais na internet, como utilizar. Sim, é uma aplicação muito fiche, porque é básico. Vocês conseguem aprender a editar mesmo fácil. Tanto quando a Bia criou o canal, eu editei os dois primeiros vídeos dela e depois fiquei, hum, não tenho mais paciência. Ela aprendeu num dia e edita já melhor do que eu. É, mas a sério, por acaso, o Final Cut Pro é um programa bastante fácil de usar. Por exemplo, eu na faculdade estou a usar muito o Premiere. Premiere, ah... Em comparação com o Final Cut, é muito melhor o Final Cut. Ok, que o Premiere depois tem outras vantagens que o Final Cut não tem. Dá para criar mais coisas, não? Sim. Mas para iniciantes do YouTube, 100% o Final Cut. Equipamentos, usamos. Eu vou deixar a Sofia falar, porque eu tenho vergonha de dizer os meus. Pronto, ok, vou falar das luzes. Eu gosto muito das minhas luzes. Eu comprei-as na Amazon. Foi na altura. Softbox. São duas softboxes. Incríveis. E eu gosto imenso, porque eu já tive ring light e o que eu sentia, esta parte aqui ficava mesmo escura. E eu tendo assim, põe de iluminador. O iluminador fica lindo. Lindo. Eu adoro mesmo. Então eu ponho assim duas a dar mesmo. Neste caso estão a dar contra nós as duas. Claro que se eu tivesse uma ring light, além daqueles plus. Mas acho que é muito fixe. E a nível de microfones, que eu também tenho e acho que posso recomendar. Eu tenho um da Rode, que é o Microlab Plus. É um que vocês encaixam no vosso telefone, prendem aqui e dá um som espetacular. Ele custa para aí 40€. Aqueles lapelas, não é? Sim, sim, sim. E ele é mesmo, mesmo bom. E tem o outro que é da Blue Yeti Mic, que é um próprio para fazer podcast e para fazer assim vídeos, por exemplo, de jogos. Aqueles vídeos em que tu narras a parte de... Exato. Esse microfone é excelente. É um pouco mais caro. Acho que custou cento e tal de euros, mas vale mesmo a pena. E tu? Ora bem, esta câmera que neste momento nós estamos a usar é a minha. É uma Sony Alpha 6400 e não é uma câmera barata. Não é. É um grande investimento, mas ela compensa mesmo muito. O foco dela é incrível e vocês nunca estão desfocados. Praticamente isso não acontece. Mas, por exemplo, eu não tenho iluminação. Eu não tenho microfone. Por isso, eu... É aos pouquinhos também. Exato. É aos pouquinhos. Vocês podem gravar com o telefone. Exato. Fica muito fixe mesmo. Vocês não precisam ter os equipamentos mais caros para começar um canal no YouTube. Tipo, não. Começam aos pouquinhos. Isto é algo que vocês vão poupando para fazer sempre um upgrade. E isso não achem que têm que ter logo o melhor equipamento. O que interessa, eu acho, que é o conteúdo e a personalidade acima de tudo. Eu já vi youtubers que têm aquilo de XPTO. A personalidade é fraquinha. Agora, eu vi outros youtubers que gravam literalmente ainda com o iPad. E têm muitos mais seguidores do que aquela youtuber. Porque a personalidade é incrível. Tipo, o Whindersson Nunes é a prova disso, eu acho. É dos maiores youtubers de sempre. E ele tem uma qualidade péssima. Mas a personalidade dele é o conteúdo. Exato. O que importa é o conteúdo. E a personalidade da pessoa. Desde que consigas cativar o teu público, acho que isso é mais importante. E no caso de quererem comprar alguma câmera para começar, a que eu aconselho mais é a G7X Mark II. Que é uma câmera muito versátil. Mas vocês não precisam disso tudo. Vocês precisam, acima de tudo, ter consistência, de ter amor àquilo que vocês fazem. Acho que isso é o mais importante. Exato. Sobre as thumbnails, eu sinto que também há muito para dizer. É a capa do teu vídeo. Tem que ser logo apelativo. E é mesmo importante chamar logo a atenção. Eu não faço a maior parte das minhas thumbnails. O que eu me costumo fazer é o Rafael Borges, também é youtuber. E eu não sei fazer. Por isso eu vou ouvir a Sofia. Vou aprender e vou fazer as minhas melhores, prometo. Ok. Eu vou dar os meus conselhos, mas eu não sou, tipo, a mesma. Estou digo, atenção. Eu edito no telemóvel. Em qual aplicação é que tu faz? Eu, para pôr textos, eu uso a aplicação Fonto. Para fazer algumas colagens, pôr estrelinhas, pôr mais que tipo coisinhas extras, eu uso a aplicação Pixart. Nada disto é pago. Eu recuso-me a pagar por coisas em geral. Estou na edição, eu digo, não quero. E normalmente o que eu aconselho, às vezes, menos é mais. Uma boa thumbnail, às vezes, é mesmo tipo uma minimalista. Sim, sim, sim. Só um textozinho. Normalmente as thumbnails mais brancas chamam mais a atenção. Pois é, as mais clarinhas. As mais clarinhas. Eu cheguei mesmo a essa conclusão. Tipo, eu vi, o conteúdo era o mesmo, tipo, morning routine. Só que uma estava a gravar no escuro, tipo, a thumbnail era no escuro ainda. E a outra era ela na cama, tudo branquinho, tudo tipo, aesthetically pleasing. E eu, ó, quero esta. Claro, faz toda a diferença. Tipo, eu escolho esta. Tu não notas que o texto que se põe na thumbnail faz toda a diferença? Também, também. Por exemplo, eu, pessoas que ponham, estou grávida, eu acho sempre que é clickbait. Eu acho que há coisas que a pessoa começa a assumir já, como há tanto clickbait no YouTube, que é clickbait. Sim, é clickbait. Sim. É horrível, não é? Pois é. E se vocês querem saber mais dicas, mais segredos e até querem saber mais respostas para as perguntas que vocês tenham, vai sair segunda-feira no canal da Sofia. Eu vou deixar aqui embaixo o link e espero que vocês vejam também. Exato. Acho que vai ficar muito giro. Elas, estas informações são importantes, por isso, vão ver. E não se esqueçam de deixar like, seguir-me a mim no insta, arroba, underline, dicas perfeitas e... Vai Sofia Oliveira. Sigam a mim no canal e sigam a Sofia também. Vai Sofia Oliveira outra vez. Exato. O canal dela é mesmo, mesmo muito bom. Eu acho que vale a pena vocês irem seguir e deixem muito like nesse vídeo. Exato. Se vocês gostaram. Esperemos que tenha ajudado de alguma maneira. Beijinho. Tchau, tchau. E até a próxima parte. Tchau, tchau. 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 Tchau.